Estou aqui com o Luiz Tambor, da Maquesan, da Tatu Maquesan, diretor comercial. Eu queria saber o que vocês estão trazendo de diferencial, de novidade aqui para a feira esse ano. Bem, Maquesan participa desde a primeira edição, uma das fundadoras da AgriShow, e esse ano a gente está renovando também nossa linha de plantio, trazendo a USAP, que já é a nossa plantadeira mais completa e de maior porte, também na versão adubo e semente, portanto trazendo mais economia e rapidez no plantio para o produtor. Estamos lançando também uma nova versão de nossa plantadeira na nossa plataforma de milho, PMT, agora com 18 linhas, que traz a novidade de ser mais leve, até mais leve do que as menores que tínhamos oferecido até agora. Mas não é só as grandes produtores que tem vez na Tatu Maquesan. A Maquesan tem a característica, nos seus 72 anos, de atender todos os produtores brasileiros, portanto temos máquinas desde a agricultura familiar até a produção em escala empresarial. E quais são as expectativas para esse ano? Esse ano é o ano de recuperação econômica do país e para a agricultura é um ano também importante, com bons resultados que vêm sendo apresentados, portanto estamos bastante otimistas e os primeiros dias já têm mostrado essa confiança, está se concretizando aqui no show. Mas além das novidades, a Maquesan ainda vem com o que é conhecido, o que é a marca forte de vocês, né? Exato. Como eu falei, são muitos anos já no mercado e temos algumas áreas onde a Tatu Maquesan tem a liderança. Uma delas é a área de preparo de solo. Temos mais de 60 modelos de grades, arados, tudo para o preparo e a movimentação de solo. Algumas são únicas no Brasil, como por exemplo a DODH, que ela faz duas operações numa só passada. Portanto, hoje, onde o aproveitamento de janela de plantio é tão importante, o tempo se faz tão importante, você tem equipamentos dessa qualificação que ajudam muito a obter resultados no tempo necessário. Obrigada, Luiz, pela entrevista. Continuamos aqui na feira, Giovanna Arduino para o AgroLink.